Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando aqui, eu vou estar te dizendo qual é o pior mercado, certo? Na minha opinião, que eu acho, pra você estar lucrando aqui na Bet365. Assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo é de extrema importância pra você e vai te ajudar bastante pra você parar de perder dinheiro de uma vez por todas, certo? Nesse mercado, beleza? Esse mercado, galera, que eu vou estar te dizendo, na minha opinião, cara, é o pior mercado, certo? Por quê? Porque a longo prazo eu tive bastante prejuízo com esse mercado, certo? Eu mais perdia do que ganhava, certo? Então, pra mim, cara, esse é o pior mercado que tem pra você se lucrar na Bet365, beleza? Então é isso daí, deixe seu like, se inscreva no canal, certo? Vamos rumo aí a 1.600 inscritos aqui pro dia 20 desse mês, então se inscreve aí, certo? Então é isso, bora pro vídeo. E bom, galera, qual é o pior mercado, cara? Qual é o pior mercado pra você estar se operando aqui, pra você estar lucrando, certo? Na Bet365. Bom, o pior mercado, cara, que eu acho é justamente esse mercado aqui, ó, certo? Essas odds aqui enganam muita gente, certo? Como vocês estão vendo aqui, o time tá pagando 1,50, certo? Mas quando começa a partida, né, infelizmente o time acaba perdendo pra um time que tá pagando aí, certo? Muita grana, cara. Então, assim, pra mim, né, na minha opinião, esse é o pior mercado pra estar se operando, beleza? A longo prazo eu tive bastante prejuízo com esse mercado, beleza? Então é um mercado aí, certo? É muito ruim pra estar se operando, galera, ó. Odds pequenas, beleza? Odds em 15, cara. E o outro time pagando 17,50, mas quando começa a partida, certo? Na maioria das vezes, cara, realmente dá o time que tá pagando 17,50, certo? Então, esse é o pior mercado, né, pra estar se operando, pra estar se lucrando, certo? Aqui na Bet365, beleza? Muita gente, eu sei que muita gente, quando tá iniciando, né, só pega entradas assim, né? A maioria das pessoas só pega entradas assim. Então, parem de fazer isso daí, galera. Parem de fazer isso, porque, na minha opinião, é o pior mercado. Eu tive bastante prejuízo, eu tive mais prejuízo do que ganho, né? Eu mais perdi do que ganhei, certo, cara? Eu sou mais aí, pega aí em ambos marcas, em gol, certo? E também, em caso fora, que é muito bem mais, né, compensativo, é muito bem mais lucrativo aí, beleza? Então, esse aí foi o pior mercado, galera, que tem pra se operar, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado, vídeo rápido, beleza? Deixa eu ver aqui se pegou pelo menos dois minutos, pegou dois minutos esse vídeo, beleza? Por conta de que a gente já está chegando na hora de postar o vídeo, então, eu vou editar aqui rapidão, certo? E é isso aí, galera, todos os dias vídeos, sempre na hora da tarde, valeu, galera, tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho